O consumo aparente de bens industriais registrou alta de 0,9% no mês de abril na comparação com março. O índice foi divulgado nesta segunda-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Os dados mostram que a produção interna destinada ao mercado nacional cresceu 0,2%, enquanto as importações de bens industriais avançaram 3,3% em abril. No acumulado dos últimos 12 meses, a demanda interna cresceu 1,7% e as importações de bens industriais avançaram 18,7%. Na análise por categorias, o crescimento em abril foi disseminado, com exceção da demanda por bens de capital, que recuou 3,3%. Todos os outros demais setores registraram crescimento. Os destaques positivos foram para os segmentos de bens de consumo duráveis e os de semi e não duráveis, que avançaram 3,5% e 1,2% na comparação com março. Na análise setorial, 15 das 22 áreas tiveram variação positiva. Os segmentos de aparelhos elétricos e o de petróleo e derivados foram os que apresentaram melhores resultados, com altas de 13,4% e 5,7%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.